Não, a saga da sombra rosa não acabou. Mas dessa vez o grande foco do desenho não é nem a pintura. Eu resolvi me aprofundar mais nos estudos sobre o grande vilão na vida da maioria dos artistas, que é elas, as tão temidas mãos. Eu sei que se nesse momento tem alguma outra pessoa que trabalha com ilustração ou até mesmo escultura, sabe o quão difícil é chegar num resultado interessante quando se trata de mãos e pés. Eu não sei se é pela quantidade de detalhamentos que tem que ter, mas não é um trabalho fácil e olha que eu desenho há muito tempo. Na verdade eu sempre desenhei desde criança, mas eu levo isso como um trabalho há muito tempo. E mesmo na faculdade ainda assim é uma parte do corpo muito difícil. Não tem uma maneira fácil de fazer mão, é basicamente você observar e ir aprendendo a reproduzir. Por mais que tenha aquelas técnicas de fazer com palitinho, segmentar as partes do dedo, ainda assim exige um certo esforço e uma certa prática pra você conseguir chegar num resultado interessante. Eu andei pesquisando pelo Pinterest e achei essa referência dessa foto que eu tô colocando aqui na tela pra vocês verem. E eu resolvi fazer ela porque eu não sei se foi intencional ou não, mas meu olho vai direto para as mãos. E no desenho eu até tentei centralizar melhor. Vocês podem ver que a mão tá quase no meio do desenho e o rosto e o resto do corpo tá meio até que deslocado da folha. Mas diferente do vídeo do Cravo e da Rosa, onde o desenho ficou deslocado não intencionalmente, nesse a intenção era realmente a mão ficar mais no centro. E como eu comecei pelas mãos, vocês podem ver que eu errei bastante, eu usei bastante a borracha. E tá tudo bem também, eu não sou o tipo de artista que fica se policiando a não usar borracha. Pelo menos não quando eu tô fazendo um esboço direto no papel. Quando eu tô fazendo um desenho direto da cabeça sem ver uma foto de referência, normalmente eu faço um rascunho no meu caderno. Eu tenho um caderno só pra fazer essas experimentações e rascunhos previamente. Mas não foi o caso nesse desenho, eu só achei a foto e resolvi copiar ela. Mesmo que a intenção não fosse ficar 100% fiel, vocês podem perceber pela referência e pelo resultado do desenho que não ficou igual. E não era a intenção ficar igual, quando eu tô fazendo estudo focado em uma coisa, eu não fico me preocupando muito em reproduzir o desenho 100% fiel e a imagem. Eu só queria focar na mão e me focar mais em fazer o sombreamento e o detalhamento das mãos. Eu comecei com o rosa, como sempre. Nos meus últimos desenhos eu ando trabalhando com camadas mais leves e eu tô gostando bem do resultado. Tô chegando cada vez mais no resultado interessante dessa busca pela sombra rosa. Eu me lembro que na faculdade o professor contou que existia ou existe uma certa rixa entre os artistas franceses e os artistas italianos. Porque eu não lembro qual é qual, mas um grupo acreditava que a sombra tinha que ser azul e o outro grupo acreditava que a sombra era verde. Bom, eu acredito que a sombra tem que ser rosa. Só pra contrariar todo mundo, eu acredito que os dois grupos estão errados. Mesmo eles tendo uma história na arte muito grande, eu decidi que eles estão errados e que a sombra vai ser rosa a partir de agora. Curiosamente a parte da pintura foi relativamente fácil. Eu fui acrescentando camadas daquela misturinha que eu sempre faço do laranja com um pouco de azul, bem diluída. Nessa parte inicial do desenho aconteceu um negócio interessante que foi um reflexo rosa. O decorrer eu acabo cobrindo, mas eu deveria ter deixado e vou tentar reproduzir mais vezes. Mas vocês podem ver que uma parte da pele ficou bem rosada. Ficou um efeito diferente, não ficou bem no mesmo tom da pele. E na pressa pra terminar logo o desenho, esse já era o segundo desenho do dia, eu acabei só cobrindo e quando eu fui ver na gravação que eu parei pra perceber esse efeito. Que na hora eu nem me toquei, só fui passando camada em cima de camada. É algo que eu pretendo tentar reproduzir agora propositalmente da próxima vez. Isso aconteceu bem na área que tava bem saturado o rosa. E eu vim só com a camada leve do tom de pele, entre aspas, né? Do tom da pele que eu estou fazendo agora. A precinha aqui, eu que perdi um pé da meia e deixei ela em cima da mesa de desenho até eu achar o outro par. E na pressa que eu estava, eu simplesmente limpei meu pincel na meia. Algumas pessoas têm a meia encardida, outras têm a meia rasgada. E eu tenho a meia suja de aquarela. E ficou quase uma sombra. Isso é muito comum quando os artistas de aquarela usam azul como sombra. Que fica uma região meio azulada na pele e a gente entende como sombra. E aconteceu isso com o rosa e eu deveria ter deixado. Mas, enfim, já passou. Eu gostei bastante de desenhar essas mãos. Na verdade, eu gostei mais de desenhar a de cima. A que está acima, perto da cabeça. Porque a de baixo, tinha algo que os professores falavam. Que é quando a pose ou a posição não ajuda. Porque tem certas poses que a gente faz. Que por mais que esteja tudo certinho. O resultado vai ser uma forma tão orgânica e diferente da habitual. Que vai parecer que está errado. Foi bem o caso dessa mão mais de baixo. Eu desenhei a mão como estava na foto. Mas, na foto está ok. Só que quando você traça e faz o desenho, fica uma mão meio estranha. Parecendo que ela está sem os dedos. Ou que é uma mão meio torta. Enfim, é um caso daquela pose que não ajuda. Enquanto a mão que está em cima, por mais que ela esteja num ângulo que você só vê quatro dedos. Ainda dá pra ver que é uma mão certinha. Que está num ângulo diferente. Mas, a de baixo ficou meio estranha. E, parece até que eu não sombrei corretamente a mão de baixo. Porque ela está embaixo. Mas, na própria foto, a mão de baixo está iluminada também. Então, não tinha muito o que fazer. Eu notei isso enquanto eu desenhava. Mas, como eu já falei. Já era o segundo desenho do dia. Eu só queria terminar logo essa pintura. Pra finalizar o desenho. Eu poderia só ter feito o esboço do estudo. Mas, já que eu comprei essas aquarelas. Eu vou usar elas o máximo que eu conseguir. Eu estava até pensando nesses dias. Será que dá pra usar essas aquarelas pra fazer maquiagem? Porque eu me recuso a deixá-las paradas. As bichinhas estão sofrendo na minha mão. E vão sofrer até elas acabarem. No fundo, eu fiz esse fundo bem neutro. Que é o fundo que eu sempre faço. Imitando cor de café. E, a primeira camada. Apesar de ter ficado uma cor bem legal. Eu achei que misturou muito com o tom do cabelo dela. Que já era um cabelo mais loiro. E, então, eu escureci um pouquinho. Passei uma segunda camada com um pouquinho mais de vermelho e amarelo. Pra ficar um pouco mais alaranjado. Mas, aí, eu achei que ficou muito próximo do tom da pele dela. Então, eu passo já uma terceira camada. Que é um tom já de marrom. Onde eu intensifico com um pouco de azul e laranja. E, começa a escurecer as extremidades. Deixando só o contorno do corpo dela mais iluminado. Como se tivesse uma luz atrás dela. Isso ajuda a trazer o foco pro desenho. E, menos, pro fundo. E, também, ajuda a diferenciar as extremidades. Onde é corpo. Onde é o fundo. Justamente, porque eu aumento o contraste. Minha saga com a mão foi essa. Foi só um estudo. Pretendo fazer outro. Muito provavelmente, vocês vão ver mais desenhos de mãos por aqui. Porque, o que eu fiquei esses últimos anos sem desenhar. Agora, eu tô me dedicando a me provar. E, me forçar a praticar muito mais. O vídeo de hoje é isso. Não esqueça de curtir, comentar. Compartilhar com alguém que também gosta desse tipo de conteúdo. E, me siga nas outras redes sociais. Sempre sai a versão curta e resumida dos vídeos nas outras redes sociais. O link tá na descrição. E, até a próxima.